Fala, meu povo, minha povo, eu sou o Rádio, estamos de volta aqui para mais um vídeo como que vocês estão hoje, videozinho de jogos grátis, eu falei que se tivesse jogos o suficiente para a gente montar num vídeo, eu faria uma outra parte, e dessa vez temos bem ali distribuído nas plataformas, tem para Xbox Delícia, tem para PC Delícia e tem para o PS4 Delícia também, então hoje é dia de self-service, de joguitos grátis para você pegar. E antes de começar o vídeo, eu só quero falar rapidinho sobre o nosso parceiro do canal aqui, que é a Dunk Code, se você está interessado em fazer um curso para criação de jogos, para criar o seu jogo, o melhor curso do Brasil aí, você pode entrar no site e conferir os diversos depoimentos que tem de pessoas que aprovam o curso, o curso ele é extremamente bom, ele vai abranger várias áreas, desde você criar jogos 2D, a jogos 3D, usando as ferramentas mais usadas do mercado, como Unity, como Unreal Engine, você pode ver lá no site, tem os módulos de tudo, é muita coisa, muita informação para você aprender, e tudo isso está por menos de R$30,00, o que é um preço muito acessível, porém esse preço vai aumentar em breve, então para você garantir logo, eu recomendo você ir logo lá, dar uma olhada, ver se você vai gostar, tem muita informação no site que mostra tudinho sobre o que você vai aprender no curso, as ferramentas que você vai usar, os depoimentos, então o link está aí na descrição, não perca seu tempo, vai lá, e agora vamos no chat para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal também, e me acompanhar lá no Instagram, principalmente, meu link está aí na descrição das minhas redes sociais, me sigam lá, Instagram e Twitter é onde eu estou mais ativo, e vem comigo, senta aqui no coalinho e vambora, não, no coalinho não, senta aqui na cadeira aqui do lado e vambora. Um dos jogos aqui que estão gratuitos, porém, entretanto, todavia, não gratuito para sempre, infelizmente, mas, ele vai estar disponível até o dia 4 de maio aí, para você testar ele, no fim de gratuito, no fim de semana gratuito, da Steam, o jogo, hoje é dia 30, né, então, até dia 4 aí, dá para ter um tempo de jogatina, ainda mais se você tem bastante tempo livre, dá para jogar bastante o jogo, é um jogo que, quando ele lançou, ele tinha alguns probleminhas, tanto que ele foi um pouco criticado, mas, ele recebeu atualizações aí recentes, que corrigiu bastante das coisas que ele tinha, e, de graça, dá para conferir, né, mais que ele tinha tido problema no lançamento, de graça, injeção na testa. É um jogo que, primeiramente, quando você olha, os gráficos dele, cara, são muito bonitos, os gráficos desse jogo são belíssimos, e o jogo conta a história, ali, de um cenário, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a Suécia, inclusive, se passa tudo na Suécia, até os personagens falam em sueco, devido ao metemor da Segunda Guerra, né, eles começaram a investir em poder bélico, em máquinas, porém, teve meio que essa revolta das máquinas, e o mundo está totalmente deserto, cara, você quase não encontra ninguém no jogo, que te dá uma sensação de solidão absurda, né, um jogo que tem um mapa do mundo aberto muito grande, só que muita gente criticou porque ele era bem walking, tem bastante elemento de walk simulator aí, né, coisas que foram adicionando conteúdos agora, que está melhor, porque, na época, ele era bem mais walking, bem mais solitário, e melhorou. É um jogo legal, é divertido, tem co-op aí, então você pode chamar outro amigo para jogar de graça com você, tem customização de roupa que você pode fazer, né, é imersivo, de certa forma, então, é um jogo aí em tiro de primeira pessoa, que eu acho que é interessante, vale a pena conferir, ele ficou bem esquecido do seu lançamento, acredito que devido aos problemas, poucas pessoas ali comentaram dele, e, de fato, quando ele lançou, ele tinha problemas, mas agora, até eu acho que está valendo a pena. E aqui temos jogos que estão sendo dados de graça pela Epic, né, e tem um deles que é muito bom, que é o primeiro aqui, que é o Amnesia The Dark Descendant, um jogo que já fez 10 anos esse jogo, velho, e é um jogo de terror, survival, e é engraçado que, por mais que esse jogo seja meio velhinho já, né, 10 anos atrás, o medo de 10 anos atrás, a borração de calça que você vai ter jogando esse jogo, é o mesmo. É um jogo aí de survival horror, de terror, e é um jogo que ficou muito popular na época, principalmente de pessoas jogando, se borrando de medo, porque não é aquele joguinho que vai te dar uma pistolinha pra você se divertir, meu amigo. Tudo que você tem é a porcaria de uma lâmpada, e você vai interagindo com o jogo, principalmente, né, resolvendo puzzles, enquanto você tenta raciocinar, tem coisas acontecendo que vai te fechar o seu brioco, e você interage com objetos, em primeira pessoa, puzzles, terror, é um jogo bem legal pra quem ainda não jogou ainda na época, vale a pena até os dias de hoje, e é o mais forte pra mim que tá dando na época, que tá dando até agora. Outro que ela tá dando junto aí, até o dia 7 de maio, pra você poder pegar pra sempre, é o jogo Crashlands, esse jogo aí talvez um pouco mais desconhecido da galera, mas ele é um joguinho ali de RPG, se você for ver os gráficos deles, é um gráfico bem mais simplesinho, um jogo 2D, mas que inclusive, foi muito comparado com Don't Starve na época, porque ele é um jogo também ali, naquele estilo de câmera do personagem, de cenário, lembra realmente um pouco, mas ele também é bem focado na história, na forma de você também craftar as coisas, sobreviver, mas dirigido também com uma história contada, e também com um RPG, elementos de RPGzinho, aí, um jogo bem divertidinho também, de graça né, se você não for jogar, que seja pelo menos pra poder adicionar, na sua linda e amada biblioteca né, depois desses dois jogos saírem dia 7 de maio, então anotem na agendinha né, vai entrar um outro jogo na época, que é o Death Coming, cara, e esse jogo é muito legal, é sério, é um joguinho 2D, lembra até um pouquinho o Rabu, os gráficos dele né, bem pixelzão, mas é um jogo que tem uma premissa legal, que você basicamente, é o assistente da morte, pois é, você vai ajudar a morte, em diversas situações do dia a dia, olha que emprego legal, tudo que você tem que fazer no jogo, é descobrir situações né, em que você pode explorar, pra poder matar um alvo em potencial, então vai ter os alvozinhos lá né, e aí você tem que usar do cenário, e coisas pra causar, entre aspas né, acidentes, e esses acidentes aí, vai fazer a morte, ter o trabalho dela, de levar as pessoas, então você vai auxiliar, a falecer pessoas, pra morte, chegar lá e fazer o trabalho dela, você é um assistente da morte, esse jogo tem uma premissa, uma ideia interessante, é divertido, você fica preso ali, por algumas horas jogando, descobrindo as melhores formas, o que você tem que fazer, porque também envolve, um pouco de raciocínio, é legal pra caramba, e que bom que ele tá aqui, e é ótimo pra você jogar também, não só usar como volume, na sua biblioteca, é um jogo divertido de fato. No último vídeo aí, eu falei que o Uncharted, tava de graça né, a Drake Collection, e também tinha o Journey, de graça, do PS4, porém, alguns países como a China, e a Alemanha, eles fizeram diferente, eles não lançaram o Uncharted, e isso foi trocado, pelo NEC 2, tá, é, dizem aí que na Alemanha, porque tem menções ao nazismo, ali no, no Uncharted, e a galera da Alemanha, muito restrita com isso, então, acabaram trocando, pro NEC 2, então, você pode pegar o NEC 2 de graça, porém, ele não é tão fácil, quando pegar o Uncharted, porque vai requerer, que você crie, uma conta, alemã, tá, você vai ter que ir lá, criar uma conta lá no país, você seleciona a Alemanha, busca aí na internet, o endereço da Alemanha, coloca lá, se pedir, e aí você pode pegar o jogo de graça, bem, requer um trabalho? Requer um trabalho, NEC 2 é um jogão? Mais ou menos, não é um jogão, mas de graça, talvez valha a pena, você cria, e você não precisa jogar na conta da Alemanha, né, você pode pegar essa conta alemã, ativar no seu Playstation 4, e aí você vai na sua conta original, né, baixa o jogo na conta alemã, vai na sua conta original, lá no console mesmo, e joga o jogo no seu console, as conquistas vão pro seu console, só que você vai ter que ter numa conta secundária, então, é de graça, mas requer um pouquinho de trampo, porque ele não tá disponível aqui no Brasil, dá tempo de pegar ainda, vai até aí, maio, até hoje, acho que dia 10 de maio, então dá pra você pegar com calma aí, e, vale a pena, né, se você quiser aí, um jogo mais casual, 0800, principalmente pras crianças aí, né, que você tem criança em casa, é um jogo até divertido, adulto também joga essa bagaça, que é divertido, enfim, vale a pena. E outro aqui, nós temos um jogo pra você jogar ali, passar tempo, ou passar raiva um pouquinho, que é o Pac-Man, o Pac-Man Championship Edition 2, o título é todo inglês, mas o número 2 tem que ser em português, não é 2, esse jogo aí, ele simplesmente é o Pac-Man, só que ele tá bem mais 3D, com muito efeito, modos ali, mapa bem diferente do habitual, é óbvio, né, evolução, o jogo muda, as coisas mudam, é um jogo legalzinho pra jogar, os fãs mais saudosistas reclamaram, porque o jogo tinha muita mudança, e pá pá pá, 3D, e pá pá pá, e cara, eu acho que é um jogo divertidinho, dá pra jogar de graça, mano, vai feliz da vida, mesmo que tu não jogue, sabe, ele tá disponível nas plataformas principais, PC, pro Xbox One, e pro PS4, então você pode pegar, não importa a plataforma que você esteja, pega lá, e é um joguinho divertidinho pra você jogar. Outro jogo aí também, um pouco antigo, é o Crackdown, não o 3, né, e sim o 1 e o 2, que estão de graça pra você adicionar, pra sempre na sua biblioteca aí também, se você quiser, né, esses jogos aí, são basicamente a fórmula do Crackdown 3, pra quem só conhece o 3, né, um roaming bem free pela cidade, você pode caminhar bastante pela cidade, tocando o caos, tocando o terror, um jogo ali que tem um mundo aberto, e muita exploração vertical, subir prédio, subir casa, e explodir popôs na sessão da tarde, é um jogo ali que dá pra desestressar, dá pra você jogar, se divertir, o 1 e o 2, pelo menos, cada um tem mais ou menos ali 10, 12 horas de duração, então se você for pegar pra jogar os dois, são mais de 20 horas aí de conteúdo, e isso, né, se você não quiser fazer o 100% do jogo, né, que, pô, dá bastante, dá bastante coisa pra fazer mesmo, então é um jogo aí que tem bastante conteúdo, seja pra adicionar ele na sua biblioteca, se você não tem, ou pra jogar, é um jogo que vale a pena, dá uma olhada, e agora está 0800 Forever, e guys, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se tiver mais jogos que estão ficando de graça, e vocês quiserem deixar aí nos comentários, pra galera poder saber, pra galera poder aí, né, se comunicar, falar, ah, esse aqui também tá de graça e tal, vai lá, aproveita, que aí a galera também fica por dentro, mesmo não estando sempre fazendo vídeo disso, né, se aparecer alguma coisa, quiser deixar nos comentários, deixa aí, que a galera dá um likezinho, pro seu comentário subir, e qualquer coisa depender eu fixo, então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça, me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, o link está aí na descrição, e, muito obrigado pela ação de vocês, abraço, beijo no popô, e fui. tchau, tchau, Obrigado.